Esse mousse de banana é uma sobremesa muito fácil. Se você gosta de receita fácil, já deixa sua curtida aí e coloca um sucesso nos comentários. Corte 6 bananas em rodelas e adicione todas elas no liquidificador. A gente está utilizando bananas médias, como essas que vocês viram. Se você tem uma preferência por um tipo específico de banana, use a que for melhor para você. Por aqui, a gente utilizou essa, a banana da prata. Dentro do liquidificador, também vamos colocar duas caixas de creme de leite e uma caixa de leite condensado. Bata esses ingredientes durante dois minutos. Se você quiser ganhar um grande beijo e um grande abraço no próximo vídeo, basta me inscrever no lugar de onde está nos assistindo hoje. Beleza? Sucesso! Abra e coloque 12 gramas de gelatina, sem sabor, hidratada conforme as instruções da embalagem. Torne a bater durante um minuto. Despeje a mistura dentro da sua travessa favorita. E está aqui. Agora, a gente só precisa levar para a geladeira e deixar lá até firmar. Isso vai levar em torno de duas a três horas de relógio. Eu não sei qual o seu sabor de mousse favorito. Mas esse aqui vai te deixar cheio de energia, cheio de vontade, sério. Qual a fruta que vocês mais gostam de comer? Se vocês trocarem a banana por outra fruta, me conta, tá? Agora eu vou levar essa maravilha lá para a geladeira e adiantar o processo, o resultado, para vocês ficarem cheios de água na boca. O meu grande beijo e grande abraço de hoje eu dedico a Bárbara Oliveira, do Rio de Janeiro, e também para a Neide Aragão, de Portugal. Grande abraço para vocês dois e também para todos os amantes da cozinha. Eu polvilhei com farinha láctea, mas você pode utilizar aveia ou canela, se você preferir, é claro. Claro também que eu recomendo fazer exatamente do jeito que eu fiz, pois é assim que eu acho que fica melhor, sério. Mas fique à vontade para dar o seu toque especial, beleza? Sucesso! Essa sobremesa é tão boa, que você vai querer fazer sempre e sempre. Faça por aí e me conte o que achou. Nos comentários tem os ingredientes que nós utilizamos e também um acesso para o nosso canal no Insta e ao Tube para você se inscrever. Espero que você tenha gostado, deixa aí um comentário bem bacana e aperta no curtir, compartilha essa receita com todo mundo. Fiquem agora com imagens de receitas que os nossos seguidores fizeram e marcaram a gente lá no Instagram e também no Facebook. Se você quiser aparecer aqui também, basta tirar uma foto da sua receita e marcar a gente lá. Arroba Ricardo Alves Oficial ou Arroba Amantes da Cozinha Oficial.